Olá, eu estou com o César Gomes Júnior da Porto Belo, Porto Belo América, um tremendo grupo, internacionalizando a cerâmica brasileira para o mundo. Ele esteve na cobre semana passada e vai nos contar um bocadinho a respeito de como foi a cobre nesse momento tão difícil, não é, César? César, por favor, conte para a gente. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Lázaro? Tudo bem. Primeiro, agradecer a satisfação de estar batendo papo com o amigo. E quanto à feira, Lázaro, realmente foi um momento... É um prazer até a gente poder ver os amigos, né, ver os clientes, os próprios parceiros do setor, depois de tanto tempo sem viajar. Mas, evidentemente, que foi uma feira bastante aquém do que é a feira normal, do que é uma cobre normal, seja pelo número de expositores, seja pelo número de visitantes, enfim. Em todos os sentidos, foi a primeira feira, o primeiro encontro, assim, né? Então, todo mundo satisfeito de poder estar se revendo e conversando. Todo mundo mais confiante de que as coisas estão melhorando, né? A vacina está dando certo, enfim, as perspectivas são muito boas. Mas, como feira, evidentemente, foi bem aquém do que é a feira normal. Já se sabia que ia ser assim, né? Era perfeitamente esperado do que a feira tinha que ser, mesmo. Olha lá, uns 25%, 30% do que é uma feira normal, certo? Então, nem o pavilhão... Se ocupou só uma parte do pavilhão, enfim, bem aquém do que é o normal. Mas ficamos satisfeitos de ter participado, é importante, né? Você sabe como é que é, tem que marcar presença. Nós temos um desafio sempre de estar ampliando a nossa exportação e esse desafio do mercado americano. Portanto, é fundamental estar participando. O mercado americano está reagindo muito bem, não é? Nesse momento. A Espanha está super disparada, o Brasil está muito bem. Inclusive, mais velocidade que a própria Itália, não é? O nosso setor imobiliário, da construção civil e, por consequência, revestimento, a gente vive um excelente momento em todo o mundo. Então, está todo mundo, todos os mercados, né? A plena capacidade. Então, está todo mundo a fuga. Do mesmo jeito que nós estamos vivendo aí no Brasil um ótimo momento, também nos Estados Unidos, também na Europa, enfim, os asiáticos também. A verdade é que a pandemia trouxe aí um contexto, uma nova valorização, sobretudo do lado residencial, né? Que ampliou bastante a demanda. Então, foi, sem dúvida, uma recuperação em V, né? Em todos os mercados. Portanto, todo mundo vivendo uma perspectiva muito positiva aí. Esse é o contexto geral, né? É ótimo, sem dúvida. A população foca em que mercados, principalmente? Além do americano, obviamente. Olá, Zor. A gente claramente tem uma política de crescer até no mercado internacional, crescer na exportação. A exportação tem sido um bom negócio para nós. Mesmo agora, nesse momento de mercado brasileiro extremamente aquecido, a exportação é um bom negócio. É até melhor do que o mercado de terra. Portanto, exportar para Porto Belo é, sem dúvida, até pelo lado da rentabilidade, né? Mas, estrategicamente falando, enfim, a gente sabe que o nosso país é alto e baixo. E, portanto, você ter uma participação mais significativa na exportação lhe dá uma devida estabilidade. Nós exportamos para mais de 60 países, mas o nosso grande foco agora é a América do Norte. Estamos montando a nossa operação aqui no Tennessee. Então, estamos satisfeitos com o ramp-up que a gente fez até aqui. Já estamos com a venda de mais de um forno. Portanto, já está nos dando agora conforto para iniciar a construção da fábrica. Você está no Tennessee neste momento? Estou. Estou no Tennessee. Estou em Nashville. Nashville? Opa! Está ouvindo uma música calça aí também. Uma cidade muito agradável aqui, né? E Tennessee é o grande centro, vamos dizer assim, produtor de cerâmica americano, né? Porque tem matéria-prima, lá de logística, gás, enfim. Então, todas as fábricas estão aqui ao redor de Nashville, né? E a fábrica de Porto Belo vai começar quando? Ano que vem? Então, a ideia é exatamente a gente poder produzir já o ano que vem. Então, estamos finalmente ajustando. O desafio é mercado. O desafio é você. E você botar uma cunha no mercado americano, no mercado extremamente competitivo, no mercado fragmentado, enfim, é bastante desafiador. Essa fábrica vai ser uma outra lastra, não? Não. Não, é uma fábrica para produzir o produto americano. A lastra, os tamanhos grandes, esses são produtos que podem receber um custo de logística sem problema, certo? Porque a participação aí do frete é pequena. Agora, os produtos típicos americanos, que são fundamentais para você ter um portfólio adequado para o mercado americano, aí você precisa fazer nos Estados Unidos, porque só consome aqui mesmo. É um 30, 60, já é o tamanho, já é um tamanho bem específico do mercado deles, o tipo de acabamento, etc. São produtos bem específicos do mercado americano, que, em certo aspecto, até é bem atrás do que é o brasileiro. O mercado brasileiro já tem um mercado mais contemporâneo, de produtos maiores, enfim. A gente segue uma linha bem próxima da Itália, os Estados Unidos é mais conservador nesse aspecto. Então, a ideia é exatamente você poder ter aquilo que é específico dos Estados Unidos e fazer nos Estados Unidos. O que é internacional, aí vem do Brasil, o Brasil é competitivo. O Porto Belo Brasil é uma empresa bastante competitiva nesse aspecto. Então, aí vai continuar trazendo o Brasil. Não vamos fabricar tudo aqui, não. Você vai fazer o outsourcing com a própria Porto Belo, não é? Isso, com a Porto Belo e os nossos parceiros, sejam eles brasileiros, mas trazendo o produto mesmo da Itália, da Índia, da China, enfim. Os Estados Unidos hoje tem anti-dump contra a China também, e até tem uma tendência de sair um anti-dump contra a Índia, enfim. Mas isso ainda é especulação. Com relação a Covins ainda, quem do Brasil esteve? Eu vi que Cortagas esteve também, eles também têm uma operação, não é? É, pouco por pouco. O Brasil não participou e estava certo em não participar, porque até para entrar nos Estados Unidos é complicado, né? Todo mundo tem que fazer quarentena. Eu consegui entrar sem quarentena, porque exatamente como a gente está fazendo investimento nos Estados Unidos, o governo americano deu licença para entrar direto. Já virou americano. A gente conseguiu entrar, eu tenho licença para entrar sem fazer quarentena, mas a verdade é o seguinte, quem fez a nossa feira foram os americanos aqui, a equipe dos Estados Unidos, não vem ninguém do Brasil. E, portanto, é isso mesmo. Da Itália também, poucas empresas vieram, pelo mesmo problema, mesma dificuldade. Normalmente a Covins, você conhece bem, era uma feira que dá uma cobertura para o Caribe, para os próprios países latino-americanos, todo mundo vem, né? E, evidentemente, não existiu isso, né? Foi clientes americanos e, mesmo assim, num nível abaixo do que é o normal. As pessoas ainda estão um pouco reticentes, né? Nos Estados Unidos, hoje, você já anda sem máscara, enfim, na feira mesmo? Todo mundo sem máscara, sem problema nenhum. Ainda usa máscara em aeroportos e avião. Mas, fora isso, está todo mundo já sem máscara, porque, evidentemente, já... Todo mundo vacinado. A Itália também está nessa... Já liberou, né? Para locais... Isso, tá? Já está atingindo o grau de vacinação que já permite tirar a máscara, né? Tirando a loucura dos jogos, né? Os caras só na Inglaterra ontem aglomeraram igual aqui, né? É, aí não dá. Aí é o futebol mesmo. Aí é o futebol com as coisas. E a Sersai? Você acredita que vai dar bem? Eu acho que a Sersai vai ser... Acho que vai ser um passo a mais, cara. Acho que vai ser melhor. Não vai ser a Sersai normal, evidentemente, porque vai sofrer também, mas já vai ser um pouco melhor do que a Covres, porque já é um pouco mais tarde. Então, já vai estar com a Europa um pouco melhor, enfim. Mas você vê que também tem esse problema de viagem, né? O lado internacional da Sersai vai sofrer. Eu perguntei uma grande dúvida sobre a entrada de brasileiros lá na Itália, porque eu participei de uma conferência com eles agora. Eles estavam dizendo que Bolonha vai estar aberto. O cara vai entrar lá, não precisa fazer quarentena, apresenta o atestado e tal e entra. Menos o Brasil, né? O Brasil não está entrando lá sem quarentena. É que as coisas estão numa evolução que 15 dias ou 30 dias pode mudar, né? Mas hoje, claramente, os brasileiros podem entrar. E acho que vai depender aí de como as coisas vão evoluir nesses próximos 30, 40 dias aí. Mas acho que a gente tem chance de até lá conseguir ter uma melhora e ele já conseguir alguma liberação, né? E você acredita que em 2022 a coisa vai estar mais normalizada? Vamos voltar? Ah, sem dúvida. Eu estou bem confiante aí na vacina, né? A gente, por natureza, por ser empresário, a gente é sempre mais otimista, mais confiante nas coisas. Eu acho que, realmente, agora a vacinação pegou ritmo no Brasil, no mundo todo, né? Daqui a pouco vai ter reforço. Esse negócio de vacina, você sabe como é que é, né? Daqui a pouco vai ter uma segunda vacina, enfim. Mas a verdade é que acho que já vamos para um novo contexto de uma vida mais normal, né? Acho que o Brasil, até o final do ano, já entra num nível bem dentro do normal. Acho que a economia... Estou bem confiante na economia brasileira, a perspectiva de 2022, a gente ter um bom ano, enfim. O quadro político brasileiro é que é essa dúvida, porque é um incógnito, enfim. E a reforma tributária? Como é que você está vendo? Lá vai... O pessoal do Sinduscom aqui deu uma gritada hoje forte sobre essa taxação aí do fundo de investimento imobiliário. Essa realidade de reformas no Brasil, infelizmente, é isso. É o contexto da democracia. Ela nunca vai ser perfeita. Então, vai sempre aos pouquinhos, né? Mas não é um processo de evolução. Então, evidentemente, se você botar a régua muito alto, até gera frustração, né? Porque nunca chega lá. Mas a gente está andando para a frente. As coisas vão ficando claras do que precisa ser feito. Vão se consolidando determinadas tendências, né? Agora, a execução, as coisas se efetivam de uma maneira bem mais lenta do que a gente gostaria. César! Amigo, foi um prazer bater um papo com você. Prazer, tudo meu. E ainda vamos nos encontrar em outras feiras aí. Vamos, vamos. Se vocês quiserem, vamos para a gente. Se vocês quiserem, vamos para a gente sair lá. Vamos ver se vai dar para a gente sair. No mercado americano, viu? Valeu, amigo. Bom trabalho aí, bons negócios. Tá bom, grande abraço. Bom trabalho aí, senhoras e senhora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.